O homem que trago ao programa Fatos em Foco de hoje pode ser considerado a personalidade do momento em Crato. Um vereador que se diz da base aliada, mas tem comprado muita briga com seus colegas por fazer severas críticas ao governo municipal e a própria Câmara de Vereadores. O programa Fatos em Foco de hoje entrevista o polêmico vereador Bebeto Anassácio. A Câmara de Vereadores Nos últimos dias a Câmara Municipal do Crato tem sido palco de ferrenhas discussões sobre temas polêmicos, como por exemplo um projeto apresentado por um vereador que beneficiaria a cidade de Londrina, no Paraná, e ainda um outro que propõe um aumento da carga tributária do município, que se posto em prática chegaria a aumentar alguns impostos em até 200% ou 300%, segundo o que foi divulgado. Ambos os projetos vêm de vereadores da base aliada do prefeito do Crato, o que tem causado o repúdio da população. Contra essas iniciativas, apenas dois dos 19 vereadores que compõem a Câmara se posicionaram contrários, sendo o mais destacado deles o vereador Bebeto Anassácio, que mesmo fazendo parte também do grupo do prefeito, resolveu atuar por conta própria. E de forma contrária, Bebeto tem criticado e também tem sido alvo de críticas na cidade, e é o nosso entrevistado de hoje, aqui no Fatos em Foco. Eu e o repórter independente, Ed Alencar, estivemos com o vereador na última terça-feira, onde fizemos uma entrevista que passamos a apresentar agora. A primeira pergunta foi, como anda a relação entre o Bebeto Anassácio e o prefeito do Crato, Ronaldo Gomes de Matos? Não tenho problemas com o prefeito, porque eu acho que está há vários meses que a gente nem se cruza, e a gente não toca nem na mão um do outro, mas eu acho que devido à agenda dele muito ocupada, e a minha também, tivemos um contato na Espocrato, no qual na frente, uma pessoa que eu prismo muito pela sua honestidade e caráter, que é o doutor Mauro Benevides, perguntei na frente do prefeito, doutor Mauro Benevides, O senhor prefere ao lado do senhor um bajulador, ou o senhor prefere ao lado do senhor uma pessoa que mostre aonde o senhor está pecando para o senhor acertar e, consequentemente, o senhor crescer politicamente? Ele, naquela voz mansa, naquela voz já um pouco arrastada, de tantas e tantas legislaturas, e diga desse passagem, representando bem o povo do estado do Ceará, ele disse, meu amigo Bebeto, eu, ao meu lado, quero as pessoas que me mostrem aonde eu estou errando para me poder acertar. Eu disse, o senhor sabe quem foi que disse essa primeira frase? Essa frase também, ele disse quem? Eu disse só Barack Obama. Essa frase é uma frase, é uma frase antiga, eu não me recordo o autor primórdio dessa frase, mas Barack Obama, que é o presidente de uma das maiores, vamos dizer assim, belicamente a maior nação mais poderosa do mundo, ele acha e quer, perto dele, aquelas pessoas que critiquem e mostram onde está o erro. Doutor Mauro Benevides, que é um expoente da política, em um dos baluartes do PMDB, quem levantou a bandeira e deu, uma das bandeiras que deu uma guinada grande à eleição do prefeito Ronaldo, doutor Mauro Benevides, disse a mesma coisa, mas só porque o nosso prefeito ainda não assimilou isso. Pensa que as minhas críticas, eu não sei por qual motivo, o maior assessorado talvez, também não posso dizer, sei nem quem é que faz essa assessoria política dele, ele me teve como um adversário, e até não sou adversário, eu sou a favor do povo, não faço questão de ser atendido no salão nobre da prefeitura, eu faço questão, de ser atendido, é na sala de estar, no terreiro, de cada cidadão e cada cidadã cratense que precise do vereador Bebeto, eu faço questão de receber e sem medo, aí sim, não tem perigo de sair arranhado. Agora, com o executivo, que no meu ponto de vista, está deixando, está pecando em algumas ações, aí eu posso ficar arranhado perfeitamente, eu não quero ficar arranhado com o povo, e em cima do muro não estou. O prefeito está considerando você como adversário hoje em dia? Não sei, não tive conversa com ele, também eu não faço assim, uma questão toda de ter esta conversa, a não ser se for em prol de algum benefício para o município do Crato. Ele comigo, ele não se preocupa, o prefeito Ronaldo, ele pode ficar à vontade nas suas ações, pode contar sim com o voto do vereador Bebeto, em tudo aquilo que for para beneficiar o município do Crato. Agora, aquilo que vier e eu ver que não tem condições de satisfazer os anseios de nossa população, aí o prefeito Ronaldo também vai ter que ver que nós estamos dentro de uma democracia, e eu poderei sim emitir meu voto contrário à propositura dele, porque eu, na minha simples análise de um simples vereador, estarei vendo naquele momento que aquilo não é bom para a comunidade, não é bom para a sociedade. Então, é isso aí, eu gostaria só do meu mandato, que é o mandato do povo, isso aí eu estou fazendo acontecer, seja respeitado, que as minhas opiniões sejam, não totalmente atendidas, que é impossível, mas que as minhas opiniões, elas cheguem e sejam analisadas com critérios de responsabilidade, não com critérios pessoais, não com perseguições. E quero pedir ao senhor prefeito municipal que oriente bem os seus assessores, principalmente da pasta da segurança pública, pois estava ontem a minha procura no bairro Seminário, dizendo que eu estava fiscalizando, que eu tinha mandado fiscalizar a merenda escolar. Eu não estava, estou me sentindo coagido do meu direito de ir, aliás, não pedi para ninguém ir, pois isso eu não peço a ninguém, eu irei. Se tiver alguma denúncia, pode ficar tranquilo que ninguém aqui vai, eu vou pôr ninguém em risco. Isso é um risco que eu assumi e irei pessoalmente, independentemente de quem esteja lá e aonde for a denúncia. Então, quero pedir a ele que isso não se repita mais, porque foi um cargo de confiança da guarda municipal e mais dois guardas municipais. Isso eu tenho no meu computador já, a mensagem, a pessoa dizendo, e a pessoa ficando indignada com aquilo. Quer dizer, Bebeto, você não pode mais nem cumprir o seu papel fiscalizador. Eu disse, não, eu posso sim, e vou cumprir. Não se preocupem, cumprirei com todo o prazer do mundo. Gels, tenho medo, como toda pessoa deve ter, pela prudência necessária para sobreviver. Não sou apavorado, nunca me apavorei, eu acho que já passei por situações piores, e hoje eu tenho todo um povo ao meu lado, mas isso piorou muito depois que eu comecei a defender aquele terreno, a doação arbitrária daquele terreno da diocese. Piorou demais essas, principalmente essas retaliações feitas nas redes sociais, que não é uma verdadeira mentira, viu? Mentira, tem verdades, mas não da forma que estão postando. Mas isso aí me fortalece ainda mais, e me dá um direito de explicar por quais motivos aquilo ali está sendo feito, estão sendo feitos, e também de explicar o motivo de ter acontecido alguma coisa. Então isso é importantíssimo para que o nosso processo democrático, ele venha acontecer, só não está sendo verdadeiramente democrático, porque a nossa Constituição veda o anonimato. Bebeto. O vereador Bebeto, dizem por aí que o vereador Bebeto, hoje anda com segurança. É verdade? Você confirma isso? Amigos, alguns amigos da polícia, estão solidários à causa, é tanto que eles, eles dizem da seguinte forma, nós ajudamos a te eleger para você fazer o que você está fazendo. Não se venda, não recue, que você já passou por situações piores, e nós estamos do teu lado. Então todas as vezes, um ou outro, ali quando está de folga, não fazendo minha segurança, fazendo minha companhia, andando comigo nos lugares, é tanto que me fortalece mais por saber que a minha classe, a minha categoria, que eu passei 20 anos ali, de outurnamento com a maioria desses colegas, está verdadeiramente sim me dando o apoio necessário para que eu crie, para que eu me fortaleça ainda mais e venha lutar pelo município do Crado. O repórter Ed Alencar pergunta se o vereador Bebeto Nassas, afinal de contas, é da situação ou já pode ser considerado de oposição? Bebeto, o que se sabe nos bastidores do Poder Executivo é que você é um opositor. Mas você, nas suas palavras, muitas vezes quando você se exalta, você diz que é ainda da situação, porém pelo partido. Isso é apenas para amenizar? Ou você é da oposição realmente? Não, eu não sou opositor. Eu quero mostrar ao Poder Executivo do município do Crado que o Legislativo tem que ter o seu posicionamento. Eu quero simplesmente mostrar ao Poder Executivo os lugares, as secretarias, as partes que estão deficientes ainda neste mandato. Então é só isso. E não estou sendo bem interpretado. Então eu seria oposição, Ed, se todos os projetos que viessem do prefeito, se eu votasse ao contrário. Não faço isso. Não sou irresponsável a esse ponto. Mas também não sou irresponsável ao ponto de estar recebendo essas solicitações, essas denúncias e não estar cobrando. É irresponsabilidade minha. O meu papel é esse. Legislar, fiscalizar. O meu papel é cobrar também através de requerimentos aquilo que o povo está necessitando, principalmente as camadas mais pobres do Crado, que são as esquecidas, para que seus problemas sejam resolvidos. Então, eu passo 24 horas por dia, hoje, Edielson, eu passo 24 horas por dia fazendo o papel do político. Eu não faço politicagem. Eu não sou politiqueiro, filho da mãe. Não, eu faço política. Eu incomodei muita gente pelo meu posicionamento. Incomodei muita gente devido à transparência que eu quero levar no nosso mandato. E incomodei muita gente de cobrar o mesmo de alguns colegas. É tanto que hoje um chegou e disse, olha, antes eram nove vereadores. Hoje, são todos contra você. Eu disse, nenhum votou em mim. Todos votaram neles mesmo. E eu tenho que ter só calma para não perder as estribeiras e procurar o povo que já realmente votou em mim, procurar aqueles que não votaram em mim, conscientizar, dizer o que está acontecendo. A raiva maior de alguns é isso. Porque toda dor que eu sinto, eu torno público. Porque se eu não fizer isso, aos poucos, eles irão me engolir. Aos poucos, eu não terei mais voz. E eu não tendo mais voz, o povo se calará. Por quê? Porque eu estou lá para representar, fazer só eco da voz do povo, pois vivemos num sistema representativo. Já que no caso todo o município do Crato na Câmara Municipal, esta comunidade escolhe um representante, dependendo da proporcionalidade, aqui são 19, para representar todo o município. Então é isso. Só pela representatividade que estamos aqui. Então, por não aguentar nada calado, por não sofrer nada e me calar, está causando toda essa celeuma. Por quê? Porque a sociedade cobra. Eu fui cobrado, o prefeito foi cobrado de alguns vereadores por isso, pelo meu comportamento, meu posicionamento. Ou, por que é que o Bebeto é da base e tem que debater? Por que é que o Bebeto é da base e está cobrando e nós não fazemos? Nós estamos votando, nós não estamos fazendo essas cobranças todas. Então, nisso começou um comportamento diferente, um tratamento diferente comigo, mesmo sendo da base. Porque as pessoas cobravam a eles. O Bebeto também é da base, mas está cobrando. O Bebeto é de apoio ao prefeito, mas está realizando o seu mandato como deve a nossa Constituição, como deve dever ao povo. Isso aí foi que começou tudo. aí hoje os vereadores chegam para me pedir que eles não podem se queimar com o prefeito. Eu digo, eu posso me queimar com o prefeito? Não. E me queimarei, como estou queimado, como eles dizem, mas estou do lado do povo, que é o meu pensamento princípio e continuarei até o fim. Como disse Anildo Batista, e Anilda foi felicíssima na sua declaração lá na tribuna, que quando perguntaram a ele se Anildo Batista ele tinha medo de perder o mandato, ele disse que não, porque o mandato não é dele, é do povo. Então, do mesmo jeito, eu não tenho medo de perder o meu mandato. Tenho medo, sim, de a Câmara Municipal aqui preventivamente, eu já vou ver se tem algum remédio jurídico para isso, constitucional. Tenho medo desta Câmara Municipal tentar, de qualquer forma, me tirar do sério para que depois venham a fazer um aqui, um tribunal de exceção e furtar o povo de ter um verdadeiro representante seu nessa legislatura. Isso aí eu estou dizendo, porque é um medo que eu tenho, é esse. Isso é importantíssimo, devido ao que o colega vereador, ele disse hoje que agora são todos contra mim. Isso aí, logicamente, que eu tiro a madeira de freitas, que é uma exceção, ou um ou outro que, se houvesse, Deus queira que não, um tribunal de exceção desta forma, eles não, um ou outro ali também não concordaria. O vereador Bebeto recebe as manifestações do público? Tem recebido e-mail, tem recebido cartas, telefonemas de apoio? Muitos de eles. Muitos e a gente vê que não são falsos, são pessoas que estão se identificando com o nosso mandato e não só com o posicionamento o vereador Bebeto, mas com o mandato, é porque é aquela lógica. A pessoa, ela se identifica com as ações das outras. Então, eu estou numa posição que milhares de cratenses queriam estar, pelo menos foram duzentos e tantos candidatos ou mais, eles queriam estar nessa posição que eu estou. E muitos outros, e milhares e milhares de cratenses queriam estar hoje tendo a possibilidade de requerer algo de melhor para a sua comunidade. quando eles veem isso num representante deles, eles começam a se identificar. Quando eles veem um vereador do Crato sair do seu município sem, vamos dizer, um apoio muito vultoso e adentrar o governador do estado, a gabinete do governador do estado, através de alguns amigos, como o próprio doutor Leitão ligou para o secretário, não ali solicitando. Ele ligou dizendo, olha, aqui vai o vice-presidente da Câmara que está lutando por uma causa nobre. E aí, de pronto, nós fomos atendidos e quero agradecer aqui ao senhor Danilo Serpa, secretário, secretário, executivo-chefe do gabinete do governador. Então, e está dando, viram hoje a leitura desse? Então, o vereador, eu acho, para sair como nós estamos, já fizemos três viagens, ou foi duas, à Fortaleza, e cobrar o vereador, e mesmo ali aquela luta, aquela batalha, que tinha mais de dez anos daquele semáforo ali da Presidente Kennedy, quanto mais você era, mais de dez anos naquela batalha, pois minha família ainda mora ali no conjunto do Antenor. Isso aí eu vi a batalha daquele povo. Mas nós tivemos a felicidade de almoçar com o superintendente do Detran e levar lá no local, quando já tinha, Dielson, duas negativas dos engenheiros. E nós conseguimos levar para que o próprio superintendente visse que ali sim tinha viabilidade, dependendo da forma que a engenharia estivesse vendo. E nós conseguimos provar isso juntamente ele e o deputado Sinéval Roque que nós levamos. Então isso causa uma certa, não só ciumeira, mas uma certa precaução, porque estão, eu acho, pensando que eu tenho uma pretensão política a mais, não tenho. Podem tirar essa ideia de qualquer movimento, principalmente difamatório, não tenho. Vou ficar como sendo vereador. O vereador, não tem plano de, por exemplo, candidato a deputado. Tenho, não. Nem a deputado, não tem planos, principalmente a candidata para prefeito, porque quem é prefeito do Crato, principalmente aí o Ronaldo sabe o que foi que ele passou e os acordos que têm que ser feitos para poder a pessoa estar lá, o sofrimento é muito maior, maior, ele fala. Às vezes a gente critica muito, mas ele também, a gente não sabe o que o Ronaldo deve estar passando nesse momento, né? Mas eu queria só que ele respeitasse o nosso mandato, que ele visse, que eu estou e sou daquelas pessoas que querem que o Crato cresça. E se o Crato crescer, o mandato dele crescer, por eu fazer parte da base, eu crescerei também. Agora, isso, basta que ele sente, ele reflita e tenha um pensamento mais crítico das coisas, mais politizado e não politiqueiro. você acha que a sua experiência com a polícia lhe trouxe muitos benefícios e uma certa maneira de atuar aqui na Câmara? Trouxe. Primeiramente, a disciplina que é dentro de o nosso, que é uma das coisas que balizam o militarismo, que é a hierarquia e a disciplina. Então, isso aí é muito importante, como o comportamento para com a sociedade. Nós, policiais, principalmente militares, temos e teremos que estar preparados para toda a diversidade, pois estamos no campo, por isso que a gente sempre está respondendo um ou outro processo, Dielson. É por sermos homens de frente, temos que responder não só o policial. Meu amigo Ed, meu amigo Dielson, essa homenagem é mais do que justa, porque Aníldo Batista, no auge da ditadura militar, ele lutou pelas ideias e pelos ideais revolucionários em busca de melhorias de vida para toda uma comunidade, para todo um município. Então, é importantíssimo que a gente reconheça esse fato e, principalmente, a gente vendo a biografia de Aníldo Batista, a gente vendo os relatos de alguns amigos, a gente vê que ele era sinônimo de dignidade, sinônimo de caráter, de respeito, de probidade, publicidade, antes mesmo que esses princípios estivessem elencados na nossa Constituição, que só foi em 88 ela promulgada. Então, é importantíssimo que a gente faça isso e mostre ao povo do Crato e mostre aos representantes do povo do Crato, mostre ao executor do serviço público do Crato que o povo reconhece sim, pois, no auge da plenitude da ditadura militar, houve um levante individual, mas levante este em busca de melhorias de vida, como moradias, em busca de doações de terrenos para o nosso município, para os nossos munícipes. Bebeto, no momento em que você vem questionando muito esse comportamento de companheiros aqui na Câmara, essa data foi importante como exemplo de vida, como exemplo a ser seguido do que tem que se comportar um vereador? esta data foi brilhantemente escolhida porque um vereador, um representante do povo como a própria filha do Anilda Batista, Anilda, ela disse lá na tribuna, ela disse em entrevista, o pai, ele sempre prismou pelo bem-estar social, dentro da sua forma, dentro do seu, da sua existência, dentro da sua essência, não só como vereador, mas como pessoa. Então, isso digo porque criança, pré-adolescente, convivi com uma figura folclórica, mas um folclore responsável de Anilda Batista, conhecido como bode, três vezes legislador do município do Crato, sem condições, e brigava sim com os barões dos votos, que hoje querem implantar da mesma forma aquela errônea, aquele errôneo modelo de quem tem o voto, é quem tem dinheiro, o povo, hoje está totalmente esclarecido. Então, nós temos que pegar o Anilda Batista como exemplo e trazê-lo em memória para os dias atuais, para que o legislativo cratense, ele venha a ter o seu valor que realmente tem, e que os vereadores se sensibilizem, que participem mais, e que mostrem que o poder emana do povo e que mostrem a tripartição dos poderes como manda a nossa Constituição em executivo, legislativo e judiciário dentro de uma harmonia que deve ter, mas com a fiscalização, com a legislatura digna, principalmente para um município que é conhecido ainda hoje como a capital da cultura. Bebeto, então ficou só nas homenagens, surpreendeu a população que estava presente porque a sessão não teve continuidade. É, foi lido o expediente, a gente esperou a ordem do dia porque tinha matérias importantíssimas para serem votadas e o presidente ele abruptamente terminou a sessão, mas não deu, não fez a ordem do dia, mas segunda-feira esse requerimento e esses projetos de leis e a emenda à lei orgânica irá sim ser votada pois já deram entrada. O requerimento é que fala sobre os vereadores têm que informar a Câmara Municipal do Crato quantos familiares e quais são se têm contratados no Executivo Municipal e tem o projeto de indicação que pede a SAEC que pede ao prefeito que a SAEC ela faça a taxa diferenciada na cobrança comercial desta taxa em que vai pelo tamanho do empreendimento pois o que tem hoje é que uma borracharia paga o mesmo paga a mesma taxa que um grande empreendimento então isso aí eu acho injustiça muito grande principalmente com os menores com os menos favorecidos e nós estamos pedindo que essa taxa seja cobrada diferencialmente como também outro projeto importantíssimo que aí já é uma emenda à lei orgânica do nosso município que é para continua sendo do poder executivo a escolha dos presidentes tanto da Previcrato como da SAEC mas só que com uma pequena ressalva é que essas pessoas passem pela Câmara Municipal para que haja uma sabatina sabatina esta que consiste em fazermos perguntas técnicas jurídicas jurídicas científicas para saber se aquela pessoa está assim capacitada no caso da Previcrato hoje para gerir mais de 16 milhões de reais e no caso da SAEC para tanto gerir todos esses recursos que lá entram como o bem-estar social que tanto nós dependemos que é o líquido precioso que é a água na última sexta-feira você ficou insatisfeito com os resultados onde foi aprovado o projeto que reajustava os impostos da cidade do Crato e aí você disse que iria pedir o cancelamento da sessão através da justiça e também outras denúncias como está andando eu entrarei com mandado de segurança porque não tive o direito de ler o projeto hoje mesmo o meu querido amigo Paulo de Tarso que peço desculpa pela forma um pouco deselegante que o tratei na outra sessão mas não fiz isso por maldade fiz por ímpeto e peço desculpas e não quis direcionar a ele e sim como ele estava querendo fazer com que eu entrasse e caísse mas isso aí é uma forma que o advogado ele tem de querer persuadir as pessoas mas dentro de uma responsabilidade aqui eu quero pedir desculpa meu amigo Paulo de Tarso mas não me deram o direito de ler o projeto e o artigo que ele usou hoje nada fala sobre esse meu direito então também mais uma forma de que eu terei sim meu direito ressarcido que furtaram-me o direito de ler o projeto para emitir meu voto é tanto que eu abstivo de votar porque eu não sei se o que está lá é bom ou ruim sei pelo que Amadeu já tinha estudado e pelo que Amadeu me disse impostos que subirão até 200% e outros até 300% então para isso eu tinha que ler o projeto era só isso o final de semana eu acho que foi má orientação pela parte da base do governo a qual eu faço parte gosto muito de dizer isso porque meu partido apoia e lógico que eu terei que apoiar mas é um apoio que tem que ser também responsável o que for bom eu votarei o que não for bom para o município do Prato para o nosso povo eu não posso votar e para finalizar perguntamos ao vereador Bebeto Anastácio se já houve alguma tentativa de calar a sua voz ou de tentar abafar o seu mandato já sim já tentaram me calar mas como eu tenho a fama de ser bocudo eu acho que isso é impossível mas em algumas formas que com certeza nunca conseguirão pois eu tenho dignidade e o homem quem tem dignidade o homem que tem dignidade tem tudo tem uma frase de um filósofo alemão que diz que todo homem tem seu preço ou dignidade aquele que tem seu preço é venal como dignidade não tem preço aquele que tem dignidade não se vende então esta é a diferença de um político para o politiqueiro o político ele deve ter dignidade não deve ter preço e o outro consequentemente é o contrário e esta foi a edição de hoje do programa Fatos em Foco com o Diel Osso Mendonça para outras informações e notícias do Crato acesse sempre o blog do Crato fazendo um jornalismo independente onde você lê as notícias que alguns sites tentam esconder e proibir www.blogdocrato.com até o nosso próximo encontro www.blogdocrato.com 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 Obrigado.